Sonhamos e esperamos mais de 3 anos para poder falar isso aqui. Pai, mãe, irmã... Mãe, pai... Hoje temos que dormir mais cedo porque amanhã vamos dar uma volta ao mundo. Até já! E como prometido, dia 20 de 2 de 2020. Estamos saindo. Estamos prontos para... Dar a volta ao mundo? Dora. E esse olho aí? Então, a gente já vai contar o que aconteceu com o olho aqui. Isso é emoção? Foi um pouco de emoção. Bota a gente sair de casa. Regista esse momento. Estamos saindo. Hoje foi um dia bem chuvoso, né? Hoje é... Como já falou, dia 20 de 2, 21 e 6. O nosso objetivo era sair hoje. Sair de casa. Da casa fixa, né? É, da nossa casa aqui. Tivemos vários imprevistos. Choveu simplesmente o dia inteiro. Aqui em casa não tem varanda. E quase não conseguimos carregar a Kombi, ó. Chuva o dia inteiro. Olha isso. Agora tá fraco, né? Agora tá fraco, né? Mas a pequenininha forte mais. Vamos tentar carregar e sair, né? É, vamos... Comprometido dia 20. Vamos sair. Vamos tentar carregar agora tudo já pra sair. Choveu o dia inteirinho. Não tem noção. Há muitos dias que não acontecia isso. Vê só se fechou o portão aí. Fechou, né? Sim. Choveu. Nós tentamos carregar a Kombi de toda forma. Ficamos todos encharcados. O problema não é a gente se molhar. O problema era que, como não tem varanda em casa, a Kombi fica aberta. A parte de trás, que é onde tem nosso armário pra guardar as coisas, tem que ficar aberta. Não conseguimos, porque era chuva mesmo. Alagou várias regiões de Campo Grande até. A chuva foi muito forte, intensa. E durou muito tempo. Ela deu uma paradinha e depois voltou de novo. Agora deu uma melhoradinha de novo, né? Só parou agora, porque a gente não tá pingando, né? Não é muita coisa, mas tá pingando. Então, o que é que nós decidimos? Decidimos hoje também o meu aniversário. E o bolo já saiu do forno. Agora a Michelle tá fazendo aqui uma... Escolha do aniversariante. Bolo de coco, cobertura de chocolate e coco. Eu adoro chocolate. Chocolate e coco é bom demais. Pronto, já não vai chorar, né? Porque ele tava chorando assim, faz bolo pra todo mundo e pra mim não. Pronto, já tem bolinho. Agora vamos do bolo. Ó, mostra aqui o bolo. Ó, ó o que que tá aqui. O bolo. Ah, e a história desse bolo, né? Não ia ter bolo. É. Porque o Ivar, ah não, correria, não dava tempo de fazer bolo. Eu, não, eu faço. Não, não, Ivar, não, não, larga a mão, larga a mão. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, é, você faz bolo pra todo mundo, não faz pra mim? Falei, tá. A hora que ele se distraiu, eu falei, ó, vou fazer o bolo. Cinco minutos, sei lá, dez minutos fiz o bolo. O que demora mais é assar, né? Aí, fiz o bolo, tá pronto. E agora vamos cantar um parabéns lá com a tia, né? Vamos lá e vamos dormir lá na casa da tia da Michelle. Despedir da garagem, né? É, despedir da garagem dela lá. Como o nosso objetivo era já sair hoje, então a gente já tá saindo hoje. Mas amanhã ainda vamos ter que voltar aqui em casa só pra apanhar ali algumas coisas. As coisas ficaram no faral, né? As coisas ficaram no faral. E secaram. Porque a gente lavou duas máquinas de roupa também, ficou tudo empilhado ali, choveu, a gente tinha a roupa no faral, tivemos que recolher tudo, não ter tudo dentro de casa. E então amanhã estamos voltando aqui em casa. Só pra fazer isso. É, amanhã, mas é assim, amanhã a gente já tá em viagem. Hoje o ponto, o dia oficial é hoje que nós estamos saindo. Então amanhã já conta como... Segundo dia. É, o segundo dia. Já estamos indo pra tia da Michelle a mostrar aí as coisas aí atrás. É, tá tudo meio bagunçado, né? Que depois a gente vem jogando, ó. Mas a gente vai arrumando, não dá nada não. É. Depois a gente arruma aí, a panties também tá ali, né mamãe? Contentes. Porque, o quê? Ó, pegamos a caminha dela também tudo desarrumado. Não dá nada não, vamos arrumando as coisas, aos poucos, né? É, porque senão o que que acontece? Se a gente não coloca a data, o dia, a hora pra sair, a gente não sai. Sempre acontece o fim previsto, sempre acontece uma coisa, ó. Isso aqui dos meus olhos que o Michel tava falando, Eu tava limpando ali um quarto, que a gente não usa muito. E daí eu liguei o ventilador e tive que ter um pouco de pó lá em cima. E eu tenho alergia a... Não, não passa a mão. ...a pó. Então, eu comecei a coçar os olhos, a minha voz, ela também mudou. Eu senti que o corpo reagiu. E tive que ter na cama, e a Michelle teve que passar umas gotas aqui nos olhos, porque o soma doeu é muito, e principalmente os olhos, eu não tava conseguindo nem abrir os olhos. Agora já melhorou um pouco. Já estão fremeres, mas já estão muito inchados. E a nota que até a minha voz ficou um pouco mais grossa, né? Ficou. Você espirrou um monte, né? É, espirrou um monte. Umas 20 vezes seguidas. Eu notei com o meu corpo, muita compuxão no nariz e na garganta. Eu não sei se também era da ansiedade, imunidade, paixão, sei lá. Não, foi do pó também, né? Acho que foi mais do pó. Um quarto que a gente não mexia muito, aí teve que dar uma organizada, né? E daí, agora, ela já colocou aqui umas gotas aqui nos olhos. É muito chicante, né? É, já melhorou. Então, agora estamos indo lá na casa da tia, comer aqui esse bolinho e já dormi lá na casa, na garagem dela, né? A gente já vai dormir lá. Oficialmente, estamos na estrada. Ah, e hoje ainda vou tentar, tentar não, vou editar esse vídeo hoje e vou postar antes da meia-noite. A gente vai agora lá, só comer o bolo e eu vou ainda editar o vídeo, vai ser uma edição bem simples hoje, né? Para a gente registrar o primeiro vídeo. Diz ele, né? A minha intenção é agora, todo dia, ter vídeos. A gente não sabe se vai conseguir porque a gente não tem um delay ainda no canal. Mas a nossa ideia agora é publicar o máximo de vídeos possíveis. O horário vai ser à noite, à noite, à tarde. A gente ainda não sabe o horário que a gente vai colocar todos os dias. Eu creio que aí às 19h40, mais ou menos, vai ser o horário que a gente vai publicar os nossos vídeos. Entre as 18h30, as 18h40, as 18h45. A gente vai ver o horário. Estamos definindo. É, vamos definir o horário certo para postar os vídeos todos os dias no mesmo horário. Mas aí a gente vai te avisando e vamos te dizer qual é o horário que a gente vai fazer. É, e se você tiver alguma sugestão, fala assim, ó, tal horário seria legal, deixa aí no comentário, né? É, comenta aí. E a gente vai anotando e ver o que a maioria vai dizer, o que também é melhor para nós, né? É. E a gente vê um meio termo aí, para agradar todo mundo. Então, vamos. Bora para a casa da Cia. Estrada. Partiu mundo. E não dá nem para ver. Ah, agora deu. Melhorou? Aham. Agora tá molhado. Choveu muito e inundou a cidade inteira, né? Aham. Hoje. E o limpador que você tá usando porquê? Ah, mais ou menos. Isso porquê? Depois eu arrumo ele na estrada. O que é que ele tem? Ah, meio bobinho. Mas eu arrumo ele. Liga ali. Vamos lá. Olha lá. Ó, esse aqui tá top. Aquele ali tá... Só tá meio. Dá para ver? Tá. Meio. A gente vai, durante a viagem, vai fazer esses pequenos detalhes. Senão a gente não sai, né? Vamos que vamos. Então bora. Bom, outra coisa que a gente tinha que fazer também na tia é que ela costura as cortinas para a gente, né? Nós tivemos que ajustar aqui algumas, né? Por causa disso aqui, ó. Esse... Como é que chama isso aqui? Uma barra achada. De alumínio. Que era o único jeito da gente pôr a cortininha aqui, ó. Com todas essas voltinhas. Então a tia teve que ajustar. É, mudar, né? O espaço passava. É. Então ela ficou lá com as cortinas e a gente ia lá buscar. Então já aproveitamos. Fizemos o bolo. E vamos lá já para isso. E a gente colocou tanto do lado da michelle como desse aqui. Porque aqui fica mais fácil de correr. E aqui na frente a gente colocou para prender com os ganchinhos. Aqui no lado. Ah, e falta outra coisa. Aqui. Falta mais uma coisa. A mosqueteira. As cortinas. Ah, é outra coisa também. Faltaram duas telinhas mosqueteiras. Eu só alinhei, né? E ela tem que passar a máquina para ficar melhor, né? Também se for só na mão é o novo jeito. Mas já que a gente vai lá pegar as cortinas, A gente vai aproveitar já e passar a máquina. É verdade. É isso aí. Nós ficamos um pouco... Não é que não seja triste, né? A gente fica assim um pouco... Amorocidos com o que aconteceu. A gente não conseguiu sair já hoje, né? Por causa de todas essas coisas que aconteceram ao longo do dia. Mas... Na verdade a gente saiu de casa, mas não saiu da cidade, né? Isso quer dizer? É. A gente já queria sair da cidade. A gente já queria sair e sair mesmo. A gente já queria dormir, já ir no posto, já queria dormir na estrada aí. Mas eu acredito que se tomar a mala que venha por bem, hoje também choveu muito. Como eu falei, a cidade inundou toda e sei lá... Talvez foi melhor, né? Alguma coisa poderia acontecer aí no caminho. A gente sabe que nada acontece por acaso. Então, como a gente falou pra Michelle, a gente também tá sem pressa. Vamos deixar as coisas fluírem e... Seja o que Deus quiser. Ficar ansiosos pra pegar a longa estrada. Então, agora vamos comer o bolinho ali com a tia e comemorar um pouco... Comemorar ali o meu aniversário. Bom, é... Outra coisa. Na verdade, nós íamos fazer tudo isso, de qualquer forma. Íamos seguir na tia, pegar as cortinas, ela ia passar... Porque é rapidinho, né? Costura nas telas mosquiteiras. Só que era mais cedo, a gente tinha tudo programado já. Era colocar as coisas na Kombi, terminar de organizar lá a casa, né? Edredom, tudo, lençóis, tudo secos. Colocar lá dentro. Só que choveu muito, não secou nada. A gente não conseguiu tirar as coisas dentro de casa pra colocar na Kombi. Todas. Não deu. Agora, no final, que a gente conseguiu já jogar tudo pra cá. É muita coisa. E... Então, a gente vai fazer isso agora. Porque a nossa previsão, o nosso plano, né? Era fazer tudo mais cedo. Mas, como não deu, agora vamos fazer assim. E aí, parece que tudo leva muito tempo, né? Se a gente não fizesse... É, não. Vou calcular aqui... Meia hora, uma hora, vou terminar isso aqui tudo. E não é bem assim. Dá pra... Dá pra... Tudo a gente leva, sei lá... O dobro ou o triplo do tempo que nós imaginamos. Então, hoje foi esse caso, né? Porque aqui na Kombi, como a gente tá mesmo pra sair, né? Então, temos que ajustar algumas coisinhas. Então, foi que demorou mais tempo. Mas... Vamos agora comer o bolo. Tomar ali um... Um belo café ali com o tio e com a tia. E... E... E se calhar a gente nem tinha... Se a Conteficiência acontecesse, nem ia comemorar aqui com eles, né? Mas iríamos comemorar se é já na estrada. Então, olha... Vamos ali comer o bolo ali com eles. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Aê! Viva os 40 anos vivos! 25! Agora vamos pro meu bolo. Vem quem queria, né? Cara dela. Vai, sopra a vela. Já fez o pedido? Não, já fiz o pedido. Quando eu tava cantando, já fiz o pedido. Quando eu pra vir um maior... É o teu mais... É o teu mais experiente. Eu acho que eu sou o mais doceiro. Obrigado. Já se tá aprovado, hein, tio? Mas tá bonito, hein, cara? Senta aí. Fala dos ingredientes, Michan. Bolo de coco. Ele tá nessa cor porque tem açúcar mascavo. Bolo de coco. Cobertura de brigadeiro com coco. Olha lá. Ó a brigadeirinha aqui. Ficou uma delícia. Tem brigadeiro no meio e tudo? Não. Ah, tá. O escorreu, né? Tia, ó. Agora é a patinha. Vê se tá bom. E a pantera? E o buque? Ai, não pode. Essa gente tem que dar mais um osso. É, isso tem que ser só um osso. Tá aprovado, tia? Beleza. Tá bom. Agora o próximo é o meu. Você não pode. Deixa eu pôr brigadeiro. Agora depois de comer aquele bolo que a Michal fez, já vou aqui ó, editar o vídeo. Já estamos aqui na casa da tia, ó. Hoje vamos dormir aqui na garagem dela. E amanhã mostramos aqui um pouco de mais, aqui da casa da tia também, da tia. Que eles estão sempre vendo os nossos vídeos. O tio já viajou praticamente esse Brasil todo. Ele conta pra mim que saia daqui de Campo Grande. Ele ia lá pra Rondonópolis, lá pra o norte do Brasil. Fazia isso tudo de Fusca e de Kombi. Tem muita história pra contar. E amanhã vão gravar aqui um pouco na casa deles, né? Pra eu ficar registrado aqui esse momento também. E agora vou editar o vídeo porque ó, já são 22h54. E eu ainda quero editar esse vídeo antes da meia-noite pra subir. Que é pra ficar registrado esse nosso primeiro dia do projeto. Então se ainda é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa também o sino das notificações que é pra não perderes. Porque isto, esta volta ao mundo só está começando. A primeira etapa é Mato Grosso do Sul. Vamos procurar todos os 79 municípios. E nós conhecemos, eu conheço muito pouco aqui desses 79 municípios. Então tem muita coisa boa pra conhecer aqui nesse Mato Grosso do Sul. Então agora bora editar o vídeo e até amanhã.